Olá, esse vídeo vai tratar sobre o artigo de Michael Prince chamado Does Active Learning Work? A Review of the Research? Esse artigo vai tratar sobre a aprendizagem ativa, Active Learning. E o autor, nesse artigo, ele vai ter alguns objetivos. Dentre eles, definir o que viria a ser Active Learning. Em seguida, ele vai tentar distinguir os vários métodos que podem ser considerados métodos de Active Learning. E também vai trazer alguns alertas para que os leitores não tomem conclusões precipitadas sobre os benefícios da Active Learning, geralmente em comparação com o método mais tradicional de Lecture, que ele vai chamar. Que, no caso, a gente pode aqui traduzir como Palestras. Primeiro de tudo, eles vão tentar, vão trazer para a gente as dificuldades deles sobre a interpretação do que vem a ser a aprendizagem ativa, sobre as questões que eles encontram na literatura. Eles vão dizer que há, basicamente, dois grupos de problemas. uns relacionados a definir o que está sendo estudado e um outro grupo de problemas relacionado à avaliação se aquilo que está sendo implementado funciona ou não, se é melhor ou se não é. Quanto ao primeiro grupo, sobre a definição, o problema que eles vão encontrar é que existem muitas abordagens, muitos métodos que podem ser classificados como um método de aprendizagem ativa. E, dessa maneira, é preciso estabelecer um foco específico para poder fazer um trabalho mais coerente. E, dessa forma, eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar os quatro tipos de aprendizagem ativa mais comuns e vão elencar elementos nucleares de cada um desses tipos e vão tentar fazer as medições a partir destes elementos e não a partir do método inteiro, porque aí ele pode terminar deixando alguma coisa de fora. E sobre a medição, sobre a avaliação, se o que eles estão fazendo funciona ou não, do mesmo jeito, a variedade de métodos termina dificultando uma avaliação padronizada. Então, eles encontraram muitos objetivos educacionais difíceis. Por exemplo, como é que se mede uma habilidade de resolver problemas. Eles encontraram dificuldade nesse sentido. E essas dificuldades terminam causando, promovendo uma facilidade de se interpretar de forma equivocada os resultados. Sendo, às vezes, difícil se saber se uma melhora apresentada pelos dados é significativa ou não. Começando aqui a discussão sobre os métodos específicos, eles vão chamar um dos métodos de Active Learning, como se fosse uma coisa mais geral, que seria a introdução de atividades para os alunos realizarem durante a aula. E isso é tradicionalmente um contraste com os métodos tradicionais em que, na verdade, é uma palestra, que ele vai chamar de Lecture no seu trabalho. E aí ele vai dizer que os núcleos elementares desse método, que é inserir essas atividades, é exatamente essa introdução de atividades e também o engajamento dos alunos. Sobre essas atividades que são introduzidas, eles dão o exemplo de se introduzir uma pausa nas aulas, 3 a cada 45 minutos, foi um dos testes que eles realizaram, para que os alunos troquem notas entre eles, verificando se o aprendizado deles está sendo linear ou não. E esse teste mostrou uma melhora na retenção dos conteúdos, tanto de curto como de longo prazo. E aí foram tentar fazer as explicações sobre isso. Uma delas é a questão do período de atenção que os alunos têm. Existem testes, segundo o texto, que mostram que o período de atenção dos estudantes em uma aula é em média de 15 minutos. Depois disso, essa atenção que eles dão aos conteúdos, às palestras, tendem a cair significativamente. É tanto que o teste deles lá foi fazendo perguntas e vendo o que os alunos lembravam. O resultado deles era de que 70% dos alunos lembravam do que foi ministrado nos primeiros 10 minutos da aula, enquanto esses mesmos alunos só se lembravam de 20% em média do conteúdo que foi ministrado nos últimos 10 minutos. Então as pausas eram como se elas dessem uma reiniciada no cérebro dos alunos e esse nível de atenção voltasse a ficar um pouco mais alto. Então não haveria esse declínio tão grande. Quanto ao segundo elemento, que é o de promover o engajamento estudantil, os autores alertam que não é qualquer atividade que é introduzida que consegue fazer com que os alunos se engajem. Então tem que ser feita uma escolha adequada dessa atividade que vai ser inserida. E isso aí vai variar de acordo com os resultados que o professor almeja obter na sua aula. E aí os resultados empíricos também demonstram que esse engajamento tem um efeito significativo, principalmente quando se busca corrigir problemas fundamentais ou dificuldades basilares no conhecimento dos alunos. em seguida eles vão trazer um novo método que é o chamado de aprendizagem colaborativa. Collaborative Learning. E o núcleo desse tipo de aprendizagem é de que é melhor aprender de forma conjunta do que de forma individual. Esse é o núcleo desse tipo de aprendizagem. Seria, no caso, qualquer método de instrução que os alunos formem grupos de trabalho com a finalidade comum. Os estudos mostraram que o desempenho acadêmico melhora quando os alunos fazem esse tipo de atividade de forma rotineira. Inclusive eles chegam a citar que a média dos resultados faria com que a nota dos alunos subisse de 70 em média de 75 para 81, né? Dando aquela variação normal de 0 a 100. E ele também diz que a utilização desse tipo de método causa uma diminuição no abandono das disciplinas. O efeito que eles viram lá era de 22%. 22% menos abandono das disciplinas quando se utiliza esse tipo de metodologia. Quanto ao tempo desse trabalho em grupo eles viram que os melhores resultados é quando havia uma média duração. Quer dizer, nem tão pouco tempo de trabalho em grupo e nem um tempo excessivo de trabalho em grupo. E eles viram também que quanto maior esse tempo em trabalho em grupo melhores são os resultados no aspecto educacional relativo à promoção de atitudes positivas nos estudantes. O terceiro método que o Michael Prince vai trazer para a gente aqui na sua obra é o chamado Cooperative Learning Aprendizagem Cooperativa que é um método em que os alunos trabalham em conjunto para alcançar um objetivo comum mas são avaliados de forma individual. O núcleo elementar desse tipo de aprendizagem ativa seria a cooperação e não a competição. E os benefícios que os autores conseguiram localizar para esse tipo de aprendizagem seria que melhora a capacidade de trabalhar em equipe além do que fornece um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades sociais mais do que em ambientes em que se desenvolvem competições ou mesmo que a pessoa individualmente também. E o último efeito foi que eles conseguiram verificar uma melhora na autoestima dos estudantes conforme esses métodos eram mais aplicados ou não pelos professores. O último dos quatro métodos que os autores vão tratar eles vão chamar de Problem Based Learning Aprendizagem Baseada em Problemas Segundo eles é um método de ensino em que se introduz um problema e os alunos logo no começo do estudo é apresentado um problema e os alunos vão tentar resolver esse problema durante um ensino. O problema que os autores indicam é que apesar de existir algum consenso sobre as generalidades desse tipo de método existem várias formas de se implementar esse tipo de método. Então eles vão citar como por exemplo depois que é apresentado o problema aí pode o professor apresentar palestras promover discussões mediadas pelo professor apresentar tomada de decisão assistida aprendizagem em cooperação então essa variedade de possibilidades de implementação termina não fazendo com que os autores identificassem de forma muito nítida os elementos nucleares para poder avaliar se a implementação do PBL traz benefícios ou não para os estudantes. Mas de forma geral eles ainda conseguiram achar algumas coisas de forma genérica mas assim sem muito peso eles conseguiram perceber que o PBL produz atitudes positivas nos alunos porque melhoravam a absorção de conteúdos de longo prazo e ao mesmo tempo melhoravam um pouco as habilidades sociais dos alunos mas ao mesmo tempo não acharam nenhum resultado que indicasse que havia uma melhora nas notas no desempenho acadêmico dos estudantes. Então de forma geral os autores na obra conseguiram achar benefícios em cada um dos quatro métodos que eles apresentam na obra nos métodos mais comuns eles conseguiram achar benefícios ficando a critério do professor aplicar ou não cada um desses métodos na sua aula. Mas os benefícios principalmente de que os alunos vão reter mais o conhecimento se forem introduzidas atividades ao longo no meio das palestras das aulas das aulas tradicionais e outro achado interessante foi o de que existem evidências que contradizem a visão de que a competição e o esforço individual trazem melhores resultados do que os trabalhos em grupo ou dos trabalhos feitos em sala de aula a partir da introdução destas atividades. ? ? ??? ? ? ? ? ... ? ?